Mais uma vez, aqui na clínica da doutora Roseli Andrade, dermatologista. A gente falou de uma outra vez sobre rosácea e os problemas emocionais ligados também, na verdade, os problemas de pele ligados ao nosso emocional. E aí vieram várias perguntas, mas tem uma questão também que sempre acaba despertando, principalmente nas mulheres grávidas. É muito comum ouvirmos de mulheres que passaram por uma gravidez, uma gestação, as minhas manchas vieram depois da gravidez. É realmente verídico isso? A gravidez pode desencadear manchas? Pode. A gravidez, eu sempre brinco, desde a época da faculdade, quando a gente estava aprendendo as transformações que existem no corpo da mulher por conta da gravidez. E são muitas transformações. E algumas dessas transformações podem deixar algumas marcas. e marcas para sempre, como as famosas estrias, né? Então existem alterações que acontecem e que, infelizmente, vão deixar cicatrizes. O que a gente sempre tenta pontuar para a mulher é que tem que lembrar daquilo como um período que foi ótimo, que você gerou uma nova vida. Mas é difícil, às vezes, principalmente para a mulher mais vaidosa, aceitar essas marcas que não são tão bem aceitas pela nossa sociedade e pelas regras de moda. Dentre elas, as manchas. Então, antigamente, até as pessoas falavam Ah, eu tenho mancha de gravidez, mas ou nunca ficou grávida, ou então tem homem com mancha de gravidez. Como é isso? Porque existe um tipo de mancha específica da gravidez que é ocasionada por conta das alterações hormonais. Então, a mulher produz alguns hormônios para ter a placenta aderida ao útero, para aquele bebê crescer. E esse hormônio, ele tem uma tendência a estimular a pigmentação da pele. Em alguns locais, principalmente na bochecha, no nariz, no buço e acima da sobrancelha. Então, são áreas que, pela presença desse hormônio no sangue da mulher, ficam mais propensas a escurecer. E aí, o que acontece? Ela toma sol, o sol é um estimulante do pigmento e aquele pigmento como se marcasse a pele, como se fosse uma tatuagem. Esse tipo de mancha é chamado melasma, tá? O melasma é bastante conhecido. Quando é na mulher grávida, tem um nome específico, chama-se cloasma. Então, nem todo melasma é da gravidez. Mas alguns tipos que são específicos por conta disso são chamados de cloasma, tá? Então, ah, eu tenho um homem que eu vi. O homem tem o quê? Melasma. A mulher, por conta de usar anticoncepcional ou fazer algum tratamento que injeta o hormônio para estimular a gravidez ou a própria gravidez, pode ter essa alteração que eu expliquei. E, na grande maioria das vezes, é uma mancha muito difícil de curar. Então, eu vou falar, vou ficar livre desse melasma? Às vezes, não. Às vezes, é como eu explico. Você tem diabetes? Você não fica livre da diabetes, mas você controla a diabetes. E alguns tipos de melasma ou cloasma são assim. Uma vez que eles impregnaram essa camada da superfície da pele com esse pigmento, a gente consegue remover esse pigmento superficial. Mas aquele pigmento que está na camada mais profunda é dificílimo. E, às vezes, a paciente fica insatisfeita porque tratou, está começando a clarear e aí acontece qualquer coisa. Uma viagem que ela fez ou um dia que ela ficou cozinhando mais e o vapor do calor do forno estimula porque ele também é estimulado pela temperatura e não só pela luz. Então, infelizmente, tem que procurar tratamento médico? Tem. A gente consegue melhorar bastante, mas nenhum médico vai garantir que essa mancha vai ser totalmente eliminada. É, eu tinha, tinha na testa, tinha umas aqui, assim, todas eu tinha um nome, né? Porque eu sabia de onde era essa, onde era essa, era essa. Ela tirou tudo. e eu sempre acho que vai voltar porque ela explicou justamente isso pra mim, que está controlada e ela pode voltar. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou, né? Então, mas por quê? Você hoje tem uma consciência um pouco maior com o protetor solar. Você se expõe muito ao sol, mas hoje você já consegue usar um filtro. E nunca mais. Isso faz, o quê? Uns seis anos já que a gente tratou essas manchas. Pelo menos. Mas não é sempre que elas não voltam. Sorte das que não voltam. É, elas estão aqui, controladas, domadas. Você tem medo da dona, entendeu? E da dermato também, eu acho. Então, esse controle, assim como a Rosassa, a gente falou no outro programa, é um controle. Isso que é importante também, né? Você se conhecer, acontecer, ver que tem alguma coisa que você realmente te incomoda, e aí trata, né? Trata, faz esse controle. E não ter ilusão, né? Porque as pessoas, às vezes, buscam a cura dessa mancha. E chegam aqui, doutora, mas eu já usei N cremes de outros médicos ou de umas amigas que me indicaram. Então, é assim. Começou um tratamento, a gente vê que não tá dando resultado, a gente vai subindo a escada de progressão, de força, vamos dizer assim, desse tratamento. Tem que tomar muito cuidado, porque não é todo laser que essa pessoa pode fazer. Existem os lasers à base de luz e da temperatura que podem dar rebote. O que é o rebote do melasma? Ele clareia e depois de um tempo ele volta mais escuro. Então, tem que ter cuidado com o laser, cuidado com o creme, cuidado com a agressão que essa pele vai sofrer. E cuidado com os conselhos das amigas. Ah, eu passei tal coisa, vai lá, que é bom também, né? Às vezes, não é indicado. Tem que ser, realmente, procurar um médico pra te atender. E o filtro solar, né? Sempre, né? O filtro solar, eu brinco com elas. É assim, acordou, deixa do lado da escova de dente. Escovou o dente de manhã, você passa. Eu não vou sair de casa. A luz de casa, ela tem esse poder. A luz da tela do computador. Então, hoje já tem a facilidade da maquiagem ter filtro. O filtro está dentro dessa maquiagem. E isso é assim, é o passo número um. Se a pessoa não vai usar o filtro, não vai proteger essa pele, nem inicie o tratamento. É isso aí. Mas a gente volta sempre pra conversar com a doutora Roseli.